Aluna de Engenharia Química Beatriz Ribeiro está realizando um sonho de intercâmbio em uma universidade no exterior. Direto de Portugal, Beatriz conta como está sendo a experiência de estudar em terras lusitanas. Bia, conta pra mim como é que está sendo a experiência de estudar em Portugal. Está muito boa. Nossa, está sendo uma oportunidade única. A faculdade Afeupi, que é o Centro de Engenharia da Universidade do Porto, que é pra onde eu vim, é muito bom, é muito bem desenvolvido, os professores são muito atenciosos com os alunos que vêm de fora. É uma experiência muito diferente e muito boa. Está agregando muito o currículo e também pra mim como aluna. Acho que eu vou voltar com uma outra visão como aluna pra FAE. E pra você, estando aí, qual é a diferença, né? Você vê de diferença entre estudar no Brasil e estudar em Portugal? Já pelas aulas, tem muita diferença. Eles fazem muito artigo. Aqui é cobrado muito artigo durante o semestre. Coisa que no Brasil não se é tão cobrado. É uma opção do aluno querer desenvolver alguma coisa na área científica. Aqui não. Aqui todos os alunos meio que são cobrados pelos professores pra fazer artigo. Tipo, dividida a nota entre os artigos e uma prova. No Brasil são duas provas, artigo são feitos por fora das artigas. Não é algo obrigatório pra se formar. Agora que não. Os artigos são obrigatórios junto com a nota de prova em cada disciplina. Como eu escolhi, como eu tive a liberdade de escolher as disciplinas que eu ia cursar aqui, eu acabei montando a minha grade horário. Não é um horário fixo, então eu tenho aulas de manhã, à tarde, à noite. E a faculdade, ela fica 24 horas aberta pra estudo. Ou seja, nós alunos estamos sempre lá, aos finais de semana. Independente de ter aula ou não, eles têm um espaço aberto pra estudo lá dentro. Pra que os alunos possam se reunir, possam desenvolver as tarefas que os professores dão. Que, na maioria das vezes, não competem apenas no horário de aula. Tem que ser desenvolvido em horários por fora. Então, assim, o meu horário, ele é meio bagunçado. Não tem um horário fixo. Eu sempre tô lá durante a semana pras aulas e aos finais de semana pra desenvolver trabalhos. Com esse horário tão corrido, deu tempo de conhecer alguma coisa além da faculdade? O que eu conheci foi muito pouco ainda. Eu conheci muito aqui dentro da cidade ainda e algumas cidades vizinhas. Eu não consegui viajar, que é o que eu quero ainda aqui por Portugal. Por conta da faculdade, dos horários, por conta dos artigos. Mas eu pretendo fazer no fim da viagem. Porque eu estendi um pouco a minha passagem pra voltar. Quando terminar as aulas, tem um tempinho aqui pra poder viajar. Porque, por enquanto, é impossível. Não dá pra conciliar a vida de estudante aqui e de turista. Não dá. Não dá. Via, e a saudade do Brasil, como é que tá a saudade da família, dos colegas? A saudade aperta. Tem dia. Tem dia que aperta muito. Mas tá controlável. Eu ligo, faço chamada de vídeo e fica tudo sob controle. Eu acho que tá sendo tão boa a experiência aqui que tem dia que aperta o coração de pensar em voltar pro Brasil. Eu liguei pra minha mãe essa semana e falei Mãe, eu não sei como eu vou fazer quando eu vou voltar. Porque os horários são totalmente diferentes. Os costumes são totalmente diferentes. Querendo ou não, eu já me adaptei aqui. Foi muito bom. O que eu esperava daqui foi muito melhor do que eu esperava mesmo. Eu me adaptei muito mais fácil do que eu imaginava que ia ser. No começo tive um problema com o fuso. Mas foi o fuso e um pouco do tempero deles. Que é meio apimentado, que eu não era acostumada a ir. Mas tirando isso, as minhas expectativas, que estavam lá em cima, foram superadas. Eu tive tudo de bom. Eu conheci um lado muito bom do país. Eu conheci pessoas muito boas aqui, que me acolheram muito bem. Fiz muitos amigos aqui. E a faculdade também é excelentíssima, como eu imaginava que ia ser. Então, assim, minhas expectativas foram todas superadas, todas agradáveis. Graças a Deus. Bia, muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que está corrido. Eu sei que você tem que estudar. Agradeço muito pelo seu tempo, esses minutinhos que você tirou para conversar com a gente. A gente volta a falar com você em breve, para você contar um pouco mais. Quem sabe se você estendeu o seu período de estadia aí para mais seis meses. Ou se não, quando você voltar no Brasil, a gente conversa mais. Obrigada, viu? Obrigada, viu, Bárbara. Obrigada, viu? Obrigada, viu? Obrigada, viu? Obrigado.